O Repórter Comunitário Sodré Preferem ficar me atacando, dizendo uma série de mentiras quanto a mim Eu quero dizer a você que conhece Sodré, que saiba refutar e se defender das pessoas que ficam acusando Sodré Porque são pessoas que não são dignas da sua confiança Pessoas que ficam tentando tacar pedra em um serviço que funciona há muito tempo na nossa região Desde 1986 eu desempenho esse trabalho através do áudio e a partir de 1995 também com o vídeo, com a imagem É um trabalho que nós realizamos realmente por amor à comunidade E costumam dizer que o Sodré faz isso com segundas intenções Se houver uma segunda intenção, eu falo agora com você que fica acusando Sodré Saiba que essa segunda intenção é um dia poder também te atender se você precisar de mim Pode me procurar Olha gente, dizem por aí que o Sodré atua como repórter comunitário Somente para poder aparecer e nunca para resolver o problema Isso é uma mentira deslavada, você que me conhece sabe muito bem disso Eu inclusive reuni aqui algumas matérias que nunca foram ao ar Eu nunca coloquei no meu programa Porque obtivemos na maioria das vezes solução até mesmo antes de colocar no ar Mas eu reuni essas matérias aqui para você ver que realmente o Sodré Descobre uma situação de dificuldade de uma certa pessoa da comunidade Dá uma assistência permanente àquela pessoa Embora não coloquemos no ar todas as vezes que as ajudamos Nós só colocamos a primeira vez no ar para poder chamar a atenção da comunidade Para que a comunidade participe também ajudando aquela pessoa Depois que já está encaminhado a ajuda Nós não filmamos mais nem mostramos porque já obtivemos o resultado Mas alguns bobões, algumas pessoas que não são capazes de realizar nada Ficam dizendo que o Sodré vai tentar ajudar uma pessoa e depois larga de lado Nunca larguei nenhum de lado Procuramos sim Sempre fazer com que a sociedade, a comunidade também se envolva na questão E venha também a parcerizar a ajuda dessas pessoas E quando está tudo correndo normal Essa pessoa continua sendo ajudada Nós nem colocamos no ar mais Nós reunimos aqui trabalhos que foram realizados com algumas pessoas Que nunca apresentei aqui no meu programa Porque não houve necessidade Um grande exemplo é o caso do senhor Luiz Que está com um problema muito sério na barriga Sua barriga está enorme Ele está com um problema seríssimo Nós fizemos com ele o trabalho da reportagem através do reporte comunitário Íamos colocar no ar para pedir ajuda realmente Para poder conseguir uma internação para ele Mas não foi nem preciso Nós conseguimos através do cinésio guerra A internação tão necessária E por isso não foi preciso colocar no ar Eu nunca coloquei Eu só estou colocando agora Para que você que confia no Sodré Para que você saiba realmente Que a gente faz o trabalho É para obter resultados Não é para aparecer E quando aparecer um bobão do seu lado Falando mal do Sodré Você abre o olho com ele Porque não são pessoas dignas de confiança Aqueles que ficam metendo o pau no Sodré O único em Miguel Couto Que trabalha todo ano, o ano todo Bom, vamos lá Nós estamos aqui na residência da Lombuzia Entrou a gente que foi a Dona Rita Essa aqui é a esposa do meu grande amigo O cinésio Guerra Aqui de Miguel Couto Que sempre é candidato aqui a deputado É político aqui na região O cinésio A esposa dele é a Dona Rita Por isso ela trouxe aqui a Dona Rita A gente fala para mim Porque ela está precisando de ajuda E às vezes ela não tem nem o que comer E precisa também de médicos Ela está conseguindo andar A vida ela cai Não enxerga direito Precisa operar a vista Também para poder usar o óculos E por isso que eu vou te procurar Muitas pessoas dizem para mim assim Sodré Eu vi a vez que você levou compras lá no Morrão Para aquela família E eu digo para quem fala assim para mim Eu respondo o seguinte Não, você viu Aquela vez Não foi uma vez Foi aquela Porque nós continuamos sempre levando compras Para aquela família Apenas eu não coloco no ar aqui no meu programa Porque não vai fazer mais sentido Já despertamos o interesse da comunidade Em ajudar A Dona Aparecida Uma pessoa muito boa A sua família O seu marido Pessoas íntegras Pessoas que tem sensibilidade Continua ajudando aquela família Todo mês A Dona Aparecida Cede a cesta básica Para aquela família do Morro A Dona Aparecida Mora na rua Santa Sérvia Próximo ao Jardim Paulino Em Miguel Pouco A Dona Aparecida A Casa do Menor A Cesta Aqui não dá para ver Mas dá para ver que ele é amarelo Que é a Casa do Menor Está vendo Ela mora na supedinha ali atrás Você vê que ela mandou para sair aqui Para o Menorzinho Aqui que ela mandou Não É gostoso, né Mandou, mandou leite Vai levar um cachorro É leite É, ela mandou biscoito Está aí Está aí, biscoito Guarde biscoito Cadê seu pai? Está aí não? Não Oi? Sardinha? Está ali Vai lá chumar ele Não vai deixar Só trazer as cobras Vai lá chumar ele Deixa eu não jorlar Na sua casa Para mim E como é que está se arrumando Com essa chuva Aqui? Bom Ela quase está saindo lá Eu tenho dois dias Essa aqui A Dona Carlinda Lembra dela? Que o marido estava muito doente Nós cuidamos do marido dela Até a morte Lembra? Nós estamos lá também sempre Levando compras para aquela senhora Eu apenas não coloco no ar Porque não vai fazer diferença Ela está sendo atendida Então eu quero dizer para você Que fala mal do Sodré Por aí Para parar com isso Faz isso não No lugar de ficar atacando pedras na gente Já que você quer o bem da comunidade também Faça uma parceria com a gente Para ajudar Venha somar conosco Assim como toda a comunidade da região tem somado Seja mais um É dando o que recebemos Só uma coisa Aqui a senhora Está sem A gente tem roupa de cama lá Eu O bujom é da garota da linha Sabe? Aqui eu vou pedir o Jorginho O Jorginho está com cinco bujons O Jorginho, meu amigo Jorge Ramos O senhor está com cinco bujons para a sua casa Que eu sei Porque o senhor É uma pessoa muito bem assim É A pessoa gosta muito dele, Miguel Couto E a dona Maria Lúcia está sem nenhuma Aqui Ela está conseguindo com esse bujão Aqui emprestado É emprestado Aqui bujão Eu quero viver com a naruta agora Tu tem